Eu sou o cowboy de rodeio E enfrento muitos perigos Eu pego todo a unha E tenho muitos amigos Eu sou o cowboy de rodeio Levo a vida a viajar Montando em cavalo bravo Da cela faço meu lar Cowboy, cowboy de rodeio Arrisco a vida Pro povo sorrir Cowboy, sou cowboy de rodeio Pra ser o primeiro Não posso cair Esta é a vida do cowboy de rodeio Que faz das tripas coração Pra alegrar a multidão Vai com Deus, te amo Não tenho medo de nada Pois tenho minha proteção E fica juntinho de mim Bem dentro do coração É minha santa padroeira Que eu guardo no meu chapéu Pertinho da minha cabeça A cabeça pertinho do céu Calvói, cowboy de rodeio Arrisco a vida Pro povo sorrir Calvói, cowboy de rodeio Calvói, sou cowboy de rodeio Pra ser o primeiro Não posso cair Calvói,末 Moż